Cara, é a sensação de gratidão, né? Quando a gente alcança números assim importantes na nossa carreira diante de um grande clube, né? Que é o Atlético Mineiro, pro Brasil e pro mundo Desde que cheguei aqui, que retornei ao futebol brasileiro Retornei com muita gana, com muita vontade de jogar, de apresentar o meu futebol Pouquíssimos brasileiros conheciam meu futebol, né? E chegar e ser acolhido da forma que eu fui acolhido aqui Pra mim é muito gratificante chegar essa marca hoje, é especial Dedico a toda a massa atleticana Espero continuar somando, continuar fazendo gols ainda E continuar ganhando títulos, que é mais importante O Hulk vai aqui também autografar a camisa Na zona mista Vamos ouvir aqui o Hulk Falando Ah, o microfone, depois acha ruim que eu faço pergunta e tal A gente sabia que era um jogo muito difícil, muito pegado Desde que cheguei aqui no Atlético, eu joguei grandes jogos contra o América, né? Não desrespeitando os outros adversários, mas o América sempre é a equipe que mais nos põe dificuldade E merece muito respeito Não é à toa que sempre faz grandes jogos contra o Atlético E a gente sabia que teríamos que iniciar bem essa primeira fase da semifinal, né? Que é o primeiro jogo hoje Tem o segundo jogo, não sei se sábado ou domingo ainda, a gente não sabe a data certa Mas era muito importante sair vitorioso hoje Pra levar, mesmo que seja uma vantagem mínima pra o próximo jogo Lembrando que não tá nada decidido No futebol tudo pode acontecer Vamos enfrentar um grande adversário no campo deles, que eles estão muito acostumados É entrar focado, pra que a gente entre com a mesma vontade que entrou hoje, com o mesmo foco Errando menos, pra que se Deus quiser a gente venha ganhando essa confiança, jogo pós-jogo E recuperar o nosso futebol que a gente terminou no ano de 2023 Vamos ver aqui O Hulk tá usando uma atadura com Deus e família Matadura no braço, Deus e família, um de cada lado Ah, sem dúvida, né? O combustível de qualquer ser humano A gente tem que se apegar muito a Deus E quando você tá junto com Deus, no dia a dia Sendo grato e pedindo a Deus sabedoria pra lidar com as circunstâncias que a vida te proporciona Ele te coloca mais próximo da tua família É isso que vem acontecendo pra mim ultimamente Cada vez mais tô próximo dos meus familiares, da minha esposa, dos meus filhos Que são muito especial pra mim E é só gratidão a Deus, gratidão a Deus que as coisas começam a fluir E a gente tem que ter sabedoria e inteligência que eu peço a Deus E gratidão, gratidão a Deus e sabedoria pra aproveitar momentos especiais que ele proporciona na nossa vida O Hulk, falando aqui sobre o centésimo gol Que poderia ter saído antes até, né? Ele acabou ficando de fora no jogo em que foi poupado E agora guardado por um momento decisivo Esse centésimo gol Vamos ouvir aqui o Hulk É como eu acabei de falar, né? Sempre, antes de entrar em campo Ou em qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida Eu sempre peço a Deus sabedoria E sempre falo que seja feita a tua vontade, Senhor E não a nossa, né? A gente quer uma coisa demais e não acontece Porque não era pra acontecer naquele momento Tudo é no momento certo, é no momento de Deus E foi hoje na nossa casa, na nossa arena, adiante da nossa torcida Estou muito feliz Estou muito feliz, como eu te falei, agradecer a Deus Agradecer essa massa que esteve presente aqui hoje Espero que essa vitória nos dê esse combustível que estava faltando pra nosso time Pegar esse engate e jogar o que vinha jogando nos últimos anos, né? E esse ano estávamos deixando a desejar em alguns jogos Talvez pela insegurança de alguns jogadores E quando jogam um jogo desse poste, dessa grandeza E o coletivo vai muito bem Isso dá confiança pro individual e se destacando Então eu tenho certeza que foi isso que aconteceu hoje Espero que no próximo jogo estejamos assim também Com essa confiança pra que tudo flua naturalmente Você sabe os números, ano a ano ou não? Seus números pelo Atlético? 36 gols em 2021 29 em 2022 2023 35 em 24 Média de 30 gols Eu me lembro, no seu primeiro ou segundo ano, comigo, você falou assim Vamos fazer 30 gols esse ano É uma média surreal pro futebol brasileiro Dá pra confirmar pra esse ano também pensar nessa média de 30 gols? Cara, quando a gente, eu sempre falo Quando a gente tá jogando em alto nível E tem a oportunidade de jogar num grande clube Que é o Atlético Mineiro Que disputa todas as grandes competições pra ganhar, pra chegar A gente tem que sempre que almejar o máximo, né? Acho que não é falta de humildade, você querer mais Acho que tem que trabalhar mais, tem que buscar mais É o que eu falo pros meus filhos Se vocês querem, você tem que buscar Tem que ser perseverante Tem que acordar com vontade de querer Tá melhor do que ontem Pensar, vou dormir hoje pra amanhã acordar melhor do que hoje Enfim, pra que a gente... Eu pensei assim, cada ano, né? Eu lembro que ano passado, no início da temporada Me perguntaram qual que seria a minha meta Pessoal, eu falei que seria no mínimo Bater 30 gols Pra poder ultrapassar a temporada de 22 E graças a Deus eu consegui fazer 30, né? Infelizmente não veio títulos importantes Veio o Mineiro, claro E não veio outros títulos nacional Espero que esse ano venha títulos Que é mais importante Quando vem título valoriza ainda mais o elenco individual E na minha meta é tentar ser melhor que o ano anterior É 31 esse ano, vamos fechar? No mínimo, né? Não fala 31 pra não ficar marcado Fala mais aí, se Deus quiser Mas o mais importante é Focar pra não ter lesão Tá sempre em campo ajudando o nosso time E se Deus quiser Ganhar títulos coletivos Que vai ser muito importante pra gente Parabéns Valeu, valeu E se Deus quiser